Fala aí galera, tudo bom com vocês? Bora pra mais um vídeo bem bacana aí, tá pessoal? Vamos torneir essa peça aí. Fica atento aí que o resultado vai lhe surpreender, hein? Vamos parafusar aqui a peça onde vai pegar na parte da castanha do torno. Tô utilizando aí, ó, uma parafusadeira aí da Inco, 20 volts, bateria de 4 amperes. Vamos abrir aqui a castanha e vamos encaixar aqui, ó. Agora puxei o barramento e vou botar aqui o carrinho aí com a ponteira móvel, tá pessoal? Com a ponteira rotativa, né? Essa ponteira aí é para segurar, balancear a peça para não ter risco de soltar do torno, né? Aperta bastante aí, verifica sempre rodando aí para ver se está tudo alinhado. Vou retirar a casca aí para ficar mais fácil, para não ter que ficar voando casca batendo na gente, né? E aqui agora ligar o inversor. Eu uso o inversor de frequência aí para controlar a velocidade, tá? E aqui, ó, tem um controlador, chave verso e reverso, chave liga e desliga. E aí você, no começo, o bacana do inversor é que você consegue controlar a velocidade, não é uma velocidade só. Você vai aumentando aos poucos, né? Vamos botar o equipamento aqui, ó. Vou usar um jaleco de couro aí. E a máscara, tá pessoal? Muito importante para você que trabalha aí torneando, tá? E uma luva sempre na mão direita, onde fica de encontro na ponta da goiva. Para você não ficar um cavaco pegando a sua mão e machucando, né? Verifica aí se não vai ficar pegando e vamos lá. Aí pessoal, ela está torneando, dá muito tranco no começo, né? Isso é normal. Se você puder alinhar as pontas, né? Tentar alinhar aqui, ó, cortar isso aí vai facilitar mais o seu trabalho. Então eu vou tirar aqui a bateria da parafusadeira e botar aqui nessa mini motosserra a bateria aí. Que é bem bacana, eu liguei ela e ela. E ó, funcionando. E agora pessoal, efetuar um corte aqui, você vai tentando diminuir aí o máximo, né? Quanto mais você corta essa esquina, mais fácil de você poder trabalhar, né? No torno aí. Beleza? Fica a dica aí. E essa mini motosserra aí, a bateria da Inco, recomendo demais, pessoal. É muito potente, bateria muito duradoura aí. Bateria de 20 volts. E agora ficou bem mais fácil eu poder trabalhar, né? Já diminuiu um pouco os trancos, né? Enquanto a peça não fica esférica, fica dando tranco. Vamos trocar a goiva aqui agora, ó. Essa goiva aqui agora eu mesmo fabriquei. É uma goiva feita de talhadeira, né? De martelete. Fiz aí tudo certinho. Deu uma tempra na água mesmo, tá pessoal? E corta demais. Dá pra vocês verem aí o cavaco saindo com força agora. E aí você vai aumentando a velocidade. Você percebe que aumentei um pouco a velocidade. O bacana do inversor de frequência é isso, né? E olha aí, vai dar bastante trabalho porque essa peça tem que ficar cilíndrica. Essa madeira aqui é madeira de ninho. Ninho indiano. Muito dura, tá? Tá bem irregular aí, ó. Vocês estão vendo aí como a peça tá bem irregular. Mas como eu falo, trabalhar com torno, isso aí requer treinamento, né? Você vai treinando aí, ó. Trocar por uma goiva mais fina. Essa goiva aí que me presenteou lá em São Paulo foi o Rosivan Costa, tá? Ele que cria essas goivas maravilhosas aí também. Não me pergunte o nome de goiva que eu não sei, tá pessoal? Estou aprendendo ainda. Mas já essa goiva aí, ó, do Rosivan aí trabalha bem demais. Dá para você ver o cavaco aí saindo bastante. Então vou deixar a peça bem cilíndrica aí e volto com vocês para a gente ver como vai ficando aí o trabalho, né? Ó, já dei uma trabalhada. Essa outra goiva foi o que eu fiz. É uma goiva que trabalha meio de lado, né? Corte reto. E essa dá um acabamento bacana também. Foi feita de talhadeira, foi o que eu fiz. E dei a têmpra nela na água também, tá pessoal? Fica muito forte, muito resistente. Dependendo do aço, você não pode dar têmpra na água, senão o aço fica quebrando, né? A talhadeira, ela suporta e não quebra. Olha como vai ficando. Olha que acabamento que dá essa goiva. Vocês estão vendo? É muito top, viu? E essa outra goiva aí, pessoal, é uma goiva para a gente poder fazer acabamento em canto, fazer o rabo de andorinha ali. Essa goiva que mandou para mim foi a Fresul, tá? Ferramentas Fresul. Eles vendem essas goivas. Mandaram três goivas para mim. Eu estou dando acabamento aí na parte do rabo de andorinha, tá? É onde requer um acabamento mais calmo e ficar 100% alinhado, né? Então essa goiva aí, ponta de flecha, é uma maravilha. Olha que acabamento. Agora eu vou tirar aqui do torno, pessoal, e girar a posição da castanha, né? E botar essa parte onde eu fiz o rabo de andorinha, agora na castanha, direto na castanha agora. Para a gente poder escavar a parte de dentro, que agora é onde eu botei parafusado primeiro, né? Remover aqui agora o parafuso aí, do centro onde eu botei. Top, né? Tirar aqui esse parafuso, essa ponteira aí que a gente botou para alinhar. E agora, pessoal, vou fazer um furo aí com a broca fósline, tá? É outra agora na... Troquei a ponteira. E agora eu botei ela no mandril, né? Tipo o mandril de furadeira, né? Você vai trocando as... As brocas. Começa com uma broca fina, porque se você começar com uma broca grossa, fica dando muito tranco. Ó, você vê que eu botei uma broca fina, agora eu vou trocar por uma broca maior. Certo? Usei uma broca de 20, agora eu estou usando uma broca de 50. Já dá uma amenizada a mais aí. E olha a diferença agora, pessoal. Já dá... Já diminui, né? Fica bem mais maneiro no touro na hora. E agora eu vou usar uma broca de 90, tá? Uma broca bem grandona aí, gigantona. Como a broca é muito grande, você agora vai mais devagar, né? O bacana do turno é isso. E agora, pessoal, depois de eu ter escavado, agora eu vou começar com a goiva escavando na parte de dentro. Sempre com cuidado, não aperta muito, porque está... Agora não tem mais a ponteira, né? Para segurar a madeira. Tem que ter com calma aí. Vai dar bastante trabalho, porque essa peça está bem regular. E essa parte aqui de cima aí, ó, está muito para fora, né? Depois de uma... Uma meia hora de trabalhado aí, já está ficando bacana, né? Já vai começar a ganhar formato aí a gamela, né? A gente chama de gamela, tigela. E aqui agora, pessoal, estou com essas goivas, né? Para alinhar o fundo, vou voltar com a minha goiva que eu fiz caseira, né? Goiva reta. Para deixar o fundo da... Da gamela bem alinhadinho. E na lateral por dentro, você trabalha com uma goiva o mais fina possível, porque não tem risco de dar tranco, né? E olha o resultado aí. Depois de umas... Tipo, umas três horas de trabalho. Dá um baita de um trabalho, tá? E olha aí como ficou o resultado. Ficou muito bacana, né, pessoal? Então, bem top. Vamos aqui agora, pessoal, para o material da cupins de aço, ó. Esses discos são incríveis, tá? Se não tiver um torno, se quiser cavar a sua gamela só com esses discos aí, você consegue escavar, tá? Essa aqui é da linha Diamante Negro, tá, pessoal? Da linha Robote. Lembrando que a cupins de aço no disco 16, no grão 16, lhe dá dois anos de garantia, tá? E aqui também, ó, tem as boinas flexível. Você que trabalha com politriz, é uma maravilha dar acabamento de madeira, tá? Tem essas boinas de metal também, revestida em EVA em couro. Vou botar nesse alongador aqui. Ó, tem um de vários modelos alongadores. Tem esses aqui dois em um só ali. E aqui agora, pessoal, vou roscar e botar na politriz o bacana de uma politriz que tem controle de velocidade, ó. Certo? Isso aqui é a parte mais bacana, né? Você consegue controlar a velocidade da máquina aí. Então, uma baixa rotação na madeira fica bem bacana. Pronto. Já instalei aqui agora, vamos botar em prática, tá? Vamos começar a trabalhar. Vou ligar aqui o motor, deixar em baixa rotação. E aí, agora, você vai lixando com calma, né? Porque em vez de quanto pode dar um transo, né? Se pega naquinha da madeira, como ela está irregular, da gamela, você pode dar algum transo, né? Pronto. Vou lixar toda ela aqui, ó. Na parte de dentro. Essa parte deve dar o seu melhor. Beleza? Pronto. 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 Pronto, pessoal. Já dei uma lixada aqui agora. Agora a parte de lixar aí, você lixa na mão, né? Com a lixa na mão agora para facilitar o seu trabalho, né? Vamos lá começar aí com a lixa. Eu já dei uma lixa aí, uma lixa 80, dei uma 120, agora estou com uma 220, né? Não mostrei aplicando outra lixa porque seria o mesmo processo. Independente do grão da lixa, né? E o bacana do inversor é que você gira para um lado e para o outro. E aqui agora, pessoal, vamos dar uma limpeza aí, né? Vamos soprar esse pó aí, ó. Para a gente poder dar uma limpeza geral para aplicar o Smart Resina, né? Esse produto aqui, ó. O Smart Resina é muito top, pessoal. É 5 em 1. Prime, selador, impermeabilizante, verniz e membrana de cura. Vou utilizar ele, no caso aí, como membrana de cura, né? Esse produto tem aquela aparência de um leite, né? Bem branco, parece um leite. Você aplica aí 3 da mão, o mínimo de 3 da mão e o bacana do Smart Resina é que ele não deixa a madeira rachar nem dá purgão, tá? Depois de aplicar a primeira da mão, você pode aí acelerar o processo de secagem com o soprador térmico, tá? Isso ajuda o seu trabalho aí a ficar bem mais rápido, né? Então aplica aí 3 da mão e vou voltar com vocês para vocês verem, ó. Você vê que o soprador térmico não está no instante, seca rapidinho. Olha que bacana. E a referência do soprador aí, ó. 2.000 watts de potência, tá? É muita potência aí para o soprador térmico. 3 estágio, é muito top esse soprador térmico. Recomendo demais, tá? Pronto. Depois de eu ter aplicado o S3 da mão, vou tirar do torno aqui agora, a peça já está pronta. Lembrando que essa peça foi torneada verde, tá, pessoal? Beleza? Olha que resultado aí. E aí, galera? Pecinha finalizada, foi um processo bem demorado aí, bem puxado, mas é bem gratificante você pegar uma peça aqui, ó, um tronquinho de madeira que ninguém dava nada por ele, ficou essa linda peça. E uma dica, pessoal, do Smart Resina. É que o Smart Resina, você aplicando 3 da mão, mesmo a madeira verde, ele não deixa a madeira rachar, não deixa empenar, não dá fungos, a madeira não morfa, não dá fungos, e não dá bicho, tá? Pensa aquele famoso purgão. Então, do jeito que eu apliquei 3 da mão, essa madeira tá verde ainda, tá? É só guardar ela agora, esperar aí em torno de um mês, que ela já vai tá seca, vai diminuir o peso dela, porque a água que tá aqui, ela vai evaporar. O bacana do Smart Resina é que ele permite que a água saia em forma de vapor, e nos dias úmidos, ou na madrugada, quando o dia tá frio, não permite que a madeira absorva a água, tá? Então, isso é bacana. A água que tem aqui na madeira, ela só sai. Se tiver chovendo, nevando, a água não vai conseguir entrar aqui. Então, a madeira vai continuar secando, independente que tenha sol, que tenha chuva, ou que esteja nevando aí. Isso aqui é muito bacana, tá? Se você aplicar um verniz, a madeira vai morfar e vai rachar. Se você aplicar um porcelanato, vai ficar esbranquiçado, vai rachar ou vai morfar. Então, é só o Smart Resina, você consegue fazer esse trabalho aí, ó. Peça ficou linda, ficou bacana, apliquei três da mão do Smart Resina. Olha que resultado, uma peça gigante, ó. Bem grande. É isso aí. Se chegou até aqui, ainda não é inscrito no canal, convida a se inscrever aí, pra não perder próximos vídeos. Tamo junto. Daqui um mês, eu volto com essa peça, pra gente aplicar um porcelanato, aplicar um tipo de trabalho nela aí. Então, fica atento aí. Segue a página, pra no próximo vídeo, você pegar novas dicas. Tamo junto, papai. Forte abraço e até o próximo vídeo. Chama, cuida. Valeu, galera.